E aí galera com mais um vídeo aqui vamos conferir a programação das lives para este domingo dia 12 Lembrando que eu vou falar também em seguida a agenda de shows presenciais com o público Para este domingo vou falar primeiras lives logo em seguida a agenda de shows presenciais E hoje tem uma super live no Youtube às 18h30 com o melhor do MPB Você vai curtir às 18h30 a Bárbara B vou deixar o link aqui na descrição Então é isso galera essa é a principal live de hoje domingo se faltou outra live você pode escrever nos comentários Com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo Confira agora a agenda de shows presenciais lembrando não é live vamos conferir E hoje tem João Elma João Elma em Belém do Pará show confirmado para hoje domingo dia 12 E também hoje tem um super show com o embaixador Gustavo Lima em Sorocaba Cadê a galera de Sorocaba que vai curtir hoje o embaixador deixa aí seu comentário Hoje tem show do Taciso do Cordeão e também a Mara Pavanelli E outras atrações galera na cidade de Pedras de Fogo na Paraíba Cadê a galera de Pedras de Fogo comenta aí que vai curtir hoje esse super show E também hoje tem show do Thierry também o Elias Mook Bel Na cidade de Santa Luzia Cadê a galera de Santa Luzia que vai curtir hoje a gente está marcando presença nesse super show E então é isso galera sobre as principais lives de hoje falei as lives e em seguida falei alguns shows presenciais confirmados para este domingo dia 12 Se faltou alguma live claro que você pode escrever nos comentários com o nome do artista É para todo mundo ficar sabendo Deixe seu like para fortalecer galera e até o próximo vídeo Deixe seu like para fortalecer galera e até o próximo vídeo Deixe seu like para fortalecer galera e até o próximo vídeo